O mundo espiritual se enganou ou me enganou? Oi Ana, sou muito fã do canal desde o início e sempre acompanho os relatos. Gostaria de contar a minha experiência mais recente com o Sobrenatural e quem sabe obter algumas respostas. É a primeira vez que escrevo, espero que goste. Já peço desculpas pelo tamanho do relato, mas creio que seria imprescindível colocar alguns detalhes para o pessoal de casa poder entender o que aconteceu e o que eu senti com tudo isso. Além disso, mudarei os nomes dos envolvidos para manter a minha privacidade. Ótimo. Meu nome é Lúcia e hoje tenho 27 anos. Bem, desde pequena me chamaram de médium. Em qualquer centro ou benzedor que eu fosse, chamavam a minha mãe de canto. Ah, chamavam a minha mãe de canto ou mesmo na minha frente e falavam... Ela vê coisas, né? De fato, eu não só as via, mas as sentia e ouvia gritar no meu ouvido à noite. Conseguia adivinhar qual era a carta de baralho que a minha mãe escondia no bolso. Tinha visões. Conseguia encontrar a minha irmã fujona, só me concentrando e chegando ao exato local onde ela estava. Mesmo nunca estando lá antes. Entre outros fenômenos. Ah, me lembre pessoal que no final eu quero contar um relato meu para vocês, tá? Entre outros fenômenos. Bom, como disse, sempre acreditei e presenciei o sobrenatural, mas com o passar dos anos fui crescendo e os fenômenos e visões ficaram cada vez mais raros. Acho que porque pedi muito a Deus também. Algumas aparições não me afetavam, mas outras me deixavam realmente assustada. Fui perdendo os meus poderes e vivendo uma vida normal, com raríssimas intercorrências sobrenaturais. No ano de 2017, vivia um relacionamento que já tinha se tornado abusivo há mais de dois anos. Eu estava confusa, eu não sabia o que fazer. Me batia o desespero. Ele me manipulava de um modo que eu sentia que eu era errada. Mas quando contava aos outros, todo mundo achava um absurdo as atitudes dele para comigo. Nós já estávamos há quatro anos juntos, mas desses quatro anos, dois foram só para minar a minha autoestima e vontade de viver. Eu fui em vários psicólogos, pois não queria desistir, mas todos falavam que mais um pouco eu podia apanhar. Eu estava ávida por respostas, eu tinha medo de tomar a decisão errada. Já ia fazer 26 anos e já pensava estar velha para começar tudo de novo. Tudo o que eu queria era uma resposta, uma direção, um conselho para saber qual o melhor rumo a se tomar. Então, o que eu menos esperava aconteceu. A minha amiga Ingrid, que tinha um namoro de seis anos com meu amigo Roberto, me ligou tarde da noite dizendo Ele me traiu, ele me traiu, quase tive um mini infarto. Mas tentei acalmar ela, que se encontrava aos prantos. Então eu perguntei a ela se ela tinha pego conversas no celular, se tinha visto a traição, o que podia ter acontecido, né? Roberto era o único cara no mundo que eu colocaria a minha mão no fogo. Era realmente um homem honesto e cheio de princípios. Eu disse isso a ela. Eu coloco a minha mão no fogo pelo Roberto. Coloco a minha mão pelo Roberto e não coloco pelo Francisco, meu namorado. Eu coloco a minha mão no fogo pelo Roberto. Não coloco pelo Francisco, mas pelo Roberto eu coloco. Bom, ela então me respondeu Lúcia, as cartas não mentem. Que cartas? Eu perguntei a ela. E ela disse As cartas do tarô, minha amiga. Eu fui hoje com a cartomante, com o cartomante, e ele disse que o Roberto está me traindo. Eu não vou dormir até conseguir falar com ele. Disse a Ingrid que isso era mentira. Que ela não deveria acreditar nessas coisas. Que pelo amor de Deus, eles usam linguagem fria. Tipo, você já sofreu muito por alguém. Você vai encontrar um moço moreno. Coisas vagas que se encaixam por coincidência. Tipo horóscopo diário. E aconselhei ela a ir pra casa e conversar com o Roberto de manhã. No dia seguinte, a Ingrid me ligou e disse que não tinha feito nada do que eu tinha pedido. Ah, que vontade de dar na cara dela. Mas que esperou o Roberto em casa. E que ele confessou tudo. Que realmente a tinha traído. E como o cartomante disse, havia conhecido a moça no trabalho. Eu fiquei pasma. Como disse, eu colocava a minha mão no fogo pela integridade do Roberto. E eu queimei a mão todinha. Aff. Mas pensei comigo. Pura coincidência. Não é possível. Naquela semana, me encontrei com a Ingrid pra dar apoio e tentar ajudá-la. E ela foi me relatando tudo o que o cartomante havia dito. Ela sabia o que eu vinha passando com o meu namorado. E de toda a minha confusão mental. Então combinamos de ir a esse cartomante em uma quarta à noite. Eu fui. Confesso que mais pela curiosidade, mas fui. Rezando, mas fui. Chegamos lá. Uma pequena sala com uma mesa. Com uma toalha vermelha. Cartas, incenso, um quadro de cigana. Nada demais, pensei. Várias pessoas esperando a consulta. Parecia tudo tranquilo. Achava que ia mostrar pra Ingrid que no final de tudo seria uma grande coincidência. E que ele erraria tudo sobre mim. Chegando a minha vez, me sentei na mesa. Nunca tinha visto aquele homem na vida. Ele primeiro olhou na minha mão e disse. Você pode ser servidora pública. Dei até um pulo. Bom, eu já sou. Exclamei. E deu início a consulta. Perguntei, claro, de Francisco. Que é o namorado dela. E o cartomante contou pra mim tudo o que já havia acontecido comigo. Ele ia tirando nas cartas imagens que faziam todo sentido. E sempre me localizava no baralho através do meu signo e o de Francisco. Ele disse coisas pontuais. Características físicas dos meus pais. Brigas que haviam acontecido em minha família há mais de 15 anos. Eu fiquei chocada. Ele disse que eu deveria largar Francisco. Que Francisco me trairia... Que Francisco me traria ruína. Já que já havia acabado com alguns bens materiais meus. Já tinha batido dois carros. Fato que também ele leu nas cartas. Disse que o meu amor ainda estava por vir. Saí de lá branca. Contei pra minha amiga. E ela tinha acertado... Contei pra minha amiga. Porque ele tinha acertado muita coisa. Eu ansiosa como sou. Trato até com medicamentos a ansiedade. Queria uma resposta. O tempo estava passando. Eu estava infeliz. E pelo que o cartomante dissera. Não havia jeito de Francisco melhorar. As torturas psicológicas de Francisco continuavam piores. Eu, com a ajuda de psicólogo e amigos, tomei coragem e desfiz o relacionamento. Podia ter terminado aqui. Mas tem mais. Bem mais. A minha curiosidade pelo futuro não parava. Iria se tornar um vício que acabaria comigo. Hum... Bom... Eu fazia academia. Já que Francisco havia dito que eu estava gorda. Vá tomar no seu robicó. Se eu estou gorda. Se você não está gostando. Vá então namorar uma que é bem magrinha. Vem falar que a gente está gorda. Vá falar. Bom... Bom... Ah, que eu vou fazer academia. Porque o namorado meu falou que eu estou gorda. E toma na cara. Estou gorda. Mas você não pode falar nada. Eu sei que eu estou... Ah... Bonito. Hum... Bom... Eu fazia academia. Já que Francisco havia dito que eu estava gorda. E os meninos da academia. Começaram a se aproximar lá. Está vendo? Estou gorda. Mas tem quem queira. Bom... Os meninos da academia. Começaram a se aproximar. Um dos meninos. O Caio. Parecia que estava totalmente apaixonado por mim. E declarava que eu era uma moça rara. Que tinha princípios. Que merecia um homem íntegro. E criado nos mesmos moldes de cidade pequena que eu. Mas da minha parte eu queria dele só amizade. Nem ao menos o achava atraente. Mas ele fez uma verdadeira lavagem cerebral em mim. Ele vivia dizendo que tínhamos tudo a ver. Me faria feliz. E todo um papo de bom moço. E eu carente que só comecei a sair com ele. Logo quis saber se daríamos certo. E o que eu fiz? Fui novamente no cartomante. Cheguei para a consulta na maior expectativa. Mas o cartomante disse coisas horríveis sobre ele. Que ele era mulherengo. Que ele não queria namorar comigo. Apesar dele sempre falar a todos que queria. Que ele era mimado e infantil. Além de mentiroso. E que além de mim ele ficava com outra moça. Nossa! Eu saí de lá descrente. Como assim? Caio parecia ser tão bom moço. Parecia carregar um caminhão nas costas por mim. E o cara vem e me fala isso? Ah, mentira! Só pode estar errado. Pois é que não estava. Caio com o passar do tempo. Se revelou tudo o que o cartomante tinha dito. E passado pouco tempo. Que ele... Que me fazia de otária. Ele começou a namorar uma moça. Nossa! Eu fiquei arrasada. Eu vomitava de nervoso. Sofria. Me lembrava das palavras dele. De como... Ela falava... De como ele falava que gostava de mim. Pra passar uma semana. E ele já estar com outra. Estava tão confuso e triste. Eu queria esperança. A minha vida amorosa só descia a ladeira abaixo. Foi quando um conhecido meu me indicou uma cartomante. Uma mulher chamada Alzira. E lá vou eu de novo. Cheguei na casa de Alzira. Mesmo esquema. Mesinha com toalha vermelha, incenso, velas. E uma mulher muito simpática. E ela era uma mulher muito simpática. Perguntou um pouco sobre mim. Falou da vida dela. E muito animada começou a jogar as cartas. Falei sobre o Caio. E ela começou a me falar das características físicas da menina. Que ele estava namorando. E acertou todas. E arrematou dizendo. Ele não gosta dela, sabia? Eles vão largar logo, logo. Como assim ele não gosta dela? Ele tá namorando com ela, uai? E Alzira disse. Ele não gosta dela. Ele ficou encantado. Mas já se arrependeu. Ele gosta de você. Mas tem problemas em assumir. Porque se acha inferior. E a minha cara foi tipo de... Bom. Saí novamente descrente. Como você pede... Como você pede em namoro alguém que não gosta? Não dá pra entender. Eu sou realmente bem ingênua. Bom. Mas na mesma semana. Em uma festa de despedida de uma amiga. A melhor amiga do Caio. Me revelou que ele disse que estava com a moça. Mas não a amava. Estava por comodismo. E que Caio não parava de falar de mim todo o tempo. Que tinha um amor enrustido por mim. Meu Deus. Mais uma vez. Acertaram tudo o que estava acontecendo. Novamente eu fiquei pasma. Na outra semana. Marquei mais uma consulta com Alzira. E contei a ela o que tinha acontecido. De como a previsão dela tinha dado certo. E que estava ansiosa para saber mais. Nessa consulta. Alzira me disse que eu esqueceria Caio logo. Pois no meu destino havia um moço de olhos verdes. E que esse moço seria meu parceiro para tudo. Muito melhor que Caio. E ia me fazer muito feliz. Que era para eu ter fé e esperar. Os cartomantes já tinham acertado antes. Agora então. Era esperar o meu príncipe encantado de olhos verdes. Eu no fundo ainda continuava um pouco cética. Ah, está demorando para acontecer algo. Não conheço nenhum homem de olhos verdes. Talvez ela não tivesse acertado dessa vez. E ainda senti uma paixonite por Caio. Mas mesmo assim. Toda vez que algum menino me convidava para sair. Ou me adicionava em redes sociais. A primeira coisa que ia conferir. Eram os olhos. E nas minhas orações. Pedia para encontrá-lo. Passou um mês e pouco. E eu e as minhas amigas fomos a um bar. Eu estava distraída vendo as minhas amigas jogarem sinuca. E eis que uma delas me deu um cutucão. Olha lá o bonitinho te olhando. Ele não para de te olhar. Olhei para frente e havia um moço alto e forte. Vestido de preto. Com um cordão de prata no pescoço. Ele olhava para mim com um sorrisão no rosto. E começou a me dar piscadinha. Ai meu Deus. Eu fiquei encabulada. Quem não né. Eu fiquei encabulada. Depois de várias trocas de olhares. Ele se aproximou. Perguntou a minha idade e o meu nome. Eu disse a minha idade. E ele ficou visivelmente surpreso. Nossa eu achei que você tinha 20. Eu sempre aparentei ser mais jovem do que sou. Com 18 me dava um 14 etc. E perguntei a idade dele. Ele disse que ele tinha 20. Mas pela estatura ele já aparentava ter uns 24. Achei jovem para mim. Mas já estava lá mesmo né. Nos beijamos. Conversamos um pouco. E ele foi embora com meu contato telefônico. Devido a iluminação. Eu não consegui ver a cor dos olhos dele naquela noite. Mas assim que ele me pediu para adicioná-lo no Facebook. Vi que seus olhos eram verdes. Pedro. Vou chamá-lo assim. Pedro tinha olhos verdes lindos. Pensei na hora. Será? No outro dia. Aí nós viemos para almoçar. Reparei que ele tinha cabelos claros. E que era ainda mais bonito na claridade. Ufa né. Já pensou se no escuro. Uma coisa que vai no claro. Não era mais bonito ainda no claro. Chegamos no restaurante. E demoramos mais de duas horas para escolher a comida. Pois ele não parava de dizer. Ai eu não consigo escolher. Eu quero ficar te olhando. Quero escutar sua... Quero escutar sua voz. Quero saber mais de você. É tipo eu virava para ele e falei. Pera aí que eu estou com fome. Primeiro eu quero comer. Você dá licença. Depois você me olha. Vamos comer? Ai meu Deus. Nossa o cara vira para mim e fala. Não consigo escolher o que eu quero comer. Que eu quero ficar te olhando. Então vai fundo. Fica me olhando comer. Ai brincadeira gente. Vamos lá. Ai eu quero saber mais de você. Bom ele era educado. Gentil. Carinhoso. Atencioso. Já era independente financeiramente. E tinha uma boa família. Além disso. Não queria desgrudar de mim. Parecia mesmo um príncipe. As coisas foram rápidas entre nós. Começamos a nos ver quase todos os dias. E nos falar todos os dias. Nos dávamos bem. Tínhamos uma sintonia. Na segunda semana que já estávamos juntos. Descobri algo que me deixou perplexa. Ele tinha 18 anos. 18 anos. E eu 8 anos mais velha. Descobri através de um sistema informatizado do trabalho. Eu fiquei possessa. Que filho de uma fula. Por que mentiu? Mandei mensagem para ele. Vi que ele não sabia o que dizer. Pediu para a mãe dele então me mandar um áudio. Onde ela dizia que ele era um bom menino. Trabalhador e tal. Fiquei super sem graça. Pedir para conversar. E ele disse que mentiu. Pois tinha medo que eu não ficasse com ele. Mas que já havia namorado meninas mais velhas. Todos a minha volta. Inclusive meu terapeuta. Que havia visto o que eu tinha passado com os meus antigos relacionamentos. Homens mais velhos e da minha idade. Disseram que era para eu abstrair. Que como eu já tinha falado muito dele. Ele aparentava ser muito maduro para a idade. Física e psicologicamente. E realmente aparentava. Além disso. Algumas amigas estavam namorando homens. Com a diferença de idade semelhante. Sendo elas sempre mais velhas. Coloquei na minha cabeça então. Que então não era coisa de outro mundo. E logo a música. Eduardo e Mônica. Tinha virado a nossa música. Eduardo e Mônica. Ela era de leão. E ele tinha dezesseis. Bom. Confesso Ana. Que fiquei muito constrangida. Com a diferença de idade. Mas nós tínhamos uma sintonia tão boa. Ele parecia mais maduro. Que os trintões que eu saia. E como a cartomante disse. Ele tinha os olhos verdes. Se era ele. O que Deus tinha preparado. No meu destino. Não, não podia perder. Se as cartas disseram. É porque deve ser verdade. Pensei eu. Naquela segunda semana. Ele pediu para que eu fosse. Em um casamento. De um casal de amigos com ele. Acabei cedendo. E lá conheci a família toda. Que me acolheram na hora. Realmente gostaram de mim. Não ligaram para a diferença de idade. Mas sim por eu ser uma moça de família. E batalhadora. E batalhadora. Vinda de uma família muito humilde. E já ter achado o meu lugar ao sol profissionalmente. Naquela noite. Naquela noite. Parecíamos nós. Um dia em oração a Deus. Fazia tempos. Mas como eu disse. Foi tudo muito rápido. Em duas semanas. Ele já tinha me apresentado para a família e amigos. A foto de perfil no Whats dele. Era a nossa foto. E acha que a tonta aqui. Só curtiu e viveu o momento? Não. Eu sempre tive mania de querer achar os porquês de tudo. Queria saber se eu era realmente especial para ele. Ou ele fazia isso com todas. Já que eu já estava convivendo com a família. Mas ele não tinha me pedido em namoro. Ficava meio confusa e insegura. Então comecei a fuçar nas fotos das ex-namoradas. Já que ele não apagava nenhuma foto antiga do Face. E vi que uma delas era amiga no Facebook da minha colega de quarto. Sim. Eu morava em uma república. Apesar de formada. Eu continuei a morar na república até resolver a minha vida. Se ia me casar com o Francisco. Ou comprar uma casa para mim. Enfim. E essa colega de quarto. A Bruna. Tinha acabado de começar o curso na faculdade. Fazia um mês que morava comigo. As minhas outras colegas não gostavam do jeito mal encarado deles. Mas eu tinha um bom relacionamento com ela. Vivíamos conversando de tudo. Tenho facilidade para fazer amizades. Mas já me dei muito mal por confiar nas pessoas. Bom. Comentei com ela. Que encontrei uma ex do Pedro. Que era amiga dela no Facebook. A Bruna estava há pouco tempo na cidade. E a foto com a ex. Era de quase um ano atrás. Então achei que era coisa do passado. E que a Bruna não poderia ter uma amizade profunda com aquela garota. E a Bruna disse que conhecia a menina. Que eram colegas de sala. E que ia perguntar do Pedro para ela. Disse que achava... E aí eu disse que achava melhor não. Perguntar de ex para ex nunca dá certo. Mas Bruna disse que a ex estava perdidamente apaixonada por um menino da sala. Bom. Maldita hora que abri a boca. Viu Ana? Me arrependo até hoje. E até hoje eu não entendo o que aconteceu. Deixa eu dar um intervalo aqui, gente. Rapidinho. Estamos na metade do relato. Só queria ver a votação aqui para eu abrir esse cupom. Tá? Aguenta aí. Segura o relato. Não. Não vou fazer isso. Mas votem, pessoal. Eu te garanto. Bom. O Matheus me garantiu que são ótimos prêmios, tá? Bom. Vamos lá. Não vou interromper o relato, não. Vamos continuar. Vota aí. Fada ou sereia. Já tem que estar decidido aí, hein? E vamos colocando aí. Porque hoje o Matheus garantiu que o prêmio é bom. Bom. Maldita hora que eu abri a boca, viu Ana? Eu me arrependo até hoje. E até hoje não entendo o que aconteceu. Um belo dia, a Bruna me mandou mensagem dizendo que havia falado com a ex do Pedro. Vou chamar de Silmara. E que ela tinha chorado. Dizia que tinha largado dele porque queria curtir a faculdade. Leia-se, dá pra todo mundo. Mas que tinha certeza que ficariam juntos e queria que eu parasse de sair com o Pedro. Depois disso, foi o inferno na minha vida. Silmara começou a ligar pra Pedro. Me estalquear nas redes sociais. Mandar recado através da Bruna e outras coisas mais. Eu não sei por que a Bruna, que conhecia mais a mim e parecia ter mais amizade comigo do que com a Silmara, pegou tanto as dores da Silmara. Eu nunca vou esquecer da mensagem que a Bruna mandou aquele dia, quando perguntou se eu largaria Pedro. E eu disse que não. E ela escreveu, suas escolhas, suas consequências. Eu não entendi o porquê disso. Ela vivia dizendo que a Silmara chegava drogada na faculdade, furtava legumes no mercado pra fazer graça. Só falava de homem. De homem. Não era interessada em nada e já tinha fama de biscate. Sabia ainda mais podres da Silmara por Pedro e pela família dele. Diziam que ela ficava com Pedro só quando ele tinha algo a oferecer. Tipo carro, dinheiro. Não tendo, ela ia atrás de outros. Que ela era fútil, dissimulada e que já tinha batido em Pedro de tirar sangue. Entre outros. Nossa. Ela era mais velha que Pedro em um ano. E Pedro sempre dizia que por isso não queria namorar mais meninas da mesma idade. Que eles já estavam há cinco meses separados, mas que mantinham amizade através de conversas. Mas que havia episódios que ela... Que ela tinha visto... Que ela tinha visto com outras... Que ela o tinha visto com outras e chegou a bater nele e chutar o seu carro. Louca, louca. A ideia de amizade com o ex não me agradava. Mas como estávamos no início e não tínhamos oficializado, achei melhor não cobrar. Nós continuávamos bem. Nos vendo sempre e eu ficava alheia às fofocas de Bruna. Bruna queria de todo jeito que não ficássemos juntos. Ela se metia na nossa vida e ficava fazendo chacota da nossa diferença de idade. Ficava de olho e comentando o quanto nós estávamos cada vez mais grudados. Ela babava em Pedro. Achava ele lindo. E falava dele de um jeito que nem eu falava. Bom, o tempo foi passando e íamos bem. Fui novamente a cartomante e perguntei se Pedro era meu prometido de olhos verdes e se ele voltaria com a ex. Ela afirmou que Pedro era o meu destino e que a ex faria de tudo para voltar. Mas ele a negaria, pois estava apaixonado por mim. Pedro e eu vivíamos juntos. Ele vivia falando para todos que me conheci há pouco tempo, mas que tinha a sensação de estar casado comigo há um ano. E era verdade. Tínhamos uma sintonia incrível. Coisa de outro mundo. Cheguei a pensar que poderíamos ter nos conhecido em outras vidas. Parecia que eu o conhecia mais do que ele se conhecia. E vice-versa. Ele declarava que me amava na frente de todos da família. Já falávamos de futuro, filhos e todos os planos que um casal apaixonado faz. Logo faríamos nossa primeira viagem. Fomos para a praia com alguns amigos. Ele já me apresentava como namorada. Me fez mil e uma declarações de amor e não havia quem não acreditasse que ele morria de amores por mim. Nunca fui tão feliz e agradecida a Deus. Passado pouco tempo depois da viagem, Pedro começou a mudar. Tô sentindo uma edite no ar. Pedro começou a mudar. Estava mais quieto, ainda carinhoso, mas eu sentia que algo estava errado. Uma noite saímos para namorar no carro. E ele, durante o ato, virou outra pessoa. Ele começou a dizer que estava com raiva porque tinha suado. Isso! Porque ele tinha suado. Suado. Suor. Estava com raiva porque tinha suado. E odiava. E odiava isso. É que eu me lembrei já. E odiava isso. Que eu era muito santa. E ele queria uma P na cama. E outras coisas que não parecia ele que falava. Eu fiquei assustada e ofendida. Estávamos há quatro meses juntos e ele nunca havia reclamado desse aspecto. Na verdade, muito pelo contrário. Ele parecia gostar. Disse a ele também que ele poderia melhorar algumas coisas nesse quesito também. Daí a heterossexualidade do boy era frágil e ele ficou ofendido, Ana. Ah, peraí. Eu não entendi. Estávamos há quatro meses juntos. Ele nunca havia reclamado desse aspecto. Na verdade, pelo contrário. Parecia gostar. Disse a ele também que ele poderia melhorar algumas coisas nesse quesito. Daí a heterossexualidade do boy era frágil e ele ficou ofendido, Ana. Disse então para ele me ensinar o que ele queria. Ele era mais jovem e apesar de tudo eu ficava meio envergonhada. Ele disse que eu iria aprender. Mas continuou dizendo outras coisas horríveis. Disse então para ele procurar uma pê. Não vou falar aqui, mas uma pulga. Para ele procurar uma pê. Então, se era isso que ele queria, ele que procurasse uma. E ele me levou para casa. No outro dia, tentei conversar com ele. E ele disse que passaria a tarde com um amigo nosso e que no outro dia conversaríamos com calma. No outro dia, meu mundo caiu. Pedro não atendia as minhas ligações e não respondia as minhas mensagens. Entendia. Entendia ele estar magoado, mas não para tanto. Fui me distrair olhando o Facebook e eis que a mãe dele é marcada em uma foto em um churrasco na casa... E eis que a mãe dele é marcada em uma foto em um churrasco na casa de Pedro e na foto estava quem? Silmara. Sim. Ele tinha chamado a ex para o churrasco e me deixado em casa. Eu só chorava. Eu comecei a vomitar na hora. Tentei falar com ele. Ele me respondeu de um modo estranho, dizendo Eu sou uma bomba relógio. Opa! Explodiu aqui. E ele me respondeu de um modo estranho, dizendo Eu sou uma bomba relógio. Agora você nunca mais vai confiar em mim. Eu tentei ser um bom homem para você. Fuja de mim, ou a minha escuridão irá acabar com a sua luz. Você pode ter uma família linda e feliz. Eu não tenho essa sorte. Hã? Eu fiquei arrasada. Muito mal mesmo. Eu me condenava pensando nas coisas que falei e também no fato de ter me apaixonado por alguém mais jovem. No dia seguinte, a avó de Pedro me procurou e disse que estava lá em nome da família. Que Silmara era uma diabinha obcecada para ter Pedro nas mãos. E tinha certeza que ela tinha feito algo para nos separar. Eu nunca perguntei esse algo. Mas que a família estava orando, pois eu era a moça que Pedro mais tinha gostado. Bruna gargalhava da situação literalmente. Perto de todas as outras da república, ela ria de mim. Contava que depois do ocorrido, Pedro disse a Silmara que não queria voltar com ela. Que era um... Contava que depois do ocorrido, Pedro disse a Silmara que não queria voltar com ela. Que era para irem devagar. Continuarem amigos. Mas que Silmara deu um piti e Pedro logo apareceu com alianças. O clima na casa estava insuportável. Além de me azucrinar, a Bruna não era comprometida com a limpeza e contas da casa. Acabamos por pedir para que ela saísse por causa dessa falta de responsabilidade. Ela disse saber que era negligente. Pediu uma chance, mas acabou saindo de boa. Enquanto isso, eu não entendia como todo aquele amor podia ter ruído daquela forma. Eu morria por Pedro. Eu queria o bem dele. O amava de todo coração. Sentia que já era de tempos esse sentimento. Algo que eu não consigo explicar até hoje. Fiquei deprimida e doente. Perdi 10 quilos em um mês. Para desespero da minha família. Eu vomitava tudo o que eu comia. Tudo. Eu só sabia chorar. Pedro vivia vendo o meu status no WhatsApp. Às vezes os acompanhava no exato momento que eu postava. Nos fins de semana, à noite. Horas que provavelmente estava na companhia de Silmara. De tanto ver esses status, Pedro achou que eu estava escondendo uma gravidez. Devido a uma postagem que ele viu. E eu disse que não. Mas ele insistiu. Disse a ele que faria um exame, mas que abriria só na frente dele. Seria uma oportunidade para que eu conseguisse ouvir dele os reais motivos da separação. Fiquei sabendo por amigos que ele dizia que se casaria comigo se eu estivesse grávida. Não por obrigação, mas porque de fato gostava de mim e teríamos família. Eu fiquei ainda mais confusa. Como assim? Bom, eu sou uma bomba relógio. Primeiro ele fala que é uma bomba relógio. A escuridão dele vai engolir a luz dela. Bom, chegando o dia de abrir o resultado, pedi a Pedro que fosse sincero. Que me contasse os porquês. Que ele sabia que eu nunca ficaria no pé dele. Mas que eu tinha o direito de saber. Ele só me disse que não sabia responder. Que não sabia o porquê fez isso. Disse a ele que era simples. Que ele gostava da Silmara. Mas que só queria escutar da boca dele a verdade. E eu e vi que não levaria nada. Pedro parecia um zumbi. No meio da conversa, voltava a ser o Pedro que eu conhecia. E do nada me chamava de amor. Me segurava no rosto. Contava sobre o seu dia. Como se nada tivesse acontecido. Estava cada vez mais estranho. Achei que era ansiedade pelo resultado. Sei lá. Abri o exame. E deu negativo. Pedi então a ele. Não tem nada. Não tem nada, você viu? Agora só diga. Lúcia, eu não gosto de você. Gosto de outra. Pedro, eu só preciso da verdade para seguir em paz. E ele só respondeu que poderia dizer isso. Mas que eu sabia que era mentira. Pedro se foi. E eu chorei horrores. E achei que jamais o veria novamente. Bom, eu novamente fui atrás da cartomante Alzira. Ela não disse que ficaríamos juntos e tal? Então, que ele não voltaria com a ex? Bom, eu queria uma explicação. Matheus, se estiver ouvindo, por favor, traga mais água. Eu queria uma explicação, ora, bolas. Alzira jogou as cartas novamente e disse. Ele irá bater com a cara na parede. Vai voltar arrependido e em suas mãos. E disse mais. Disse que ele estava preso nela por causa de sexo. E que ela não o amava. Mas era obcecada por ele. Que tinha um sentimento de posse sobre ele. Naquele dia, Alzira me deu um pouco de esperança. Mas eu estava desesperada. Tudo que eu mais queria era que aqueles tempos áureos voltassem. Eu queria estar com o meu amado. Vivendo tudo o que a gente planejava viver. E Alzira já havia errado uma vez. Quando disse que ele não voltaria para esse. Dessa vez, eu queria consultar outro cartomante. Queria saber se tudo até então era pura coincidência. Sem qualquer fundamento. Uma amiga umbandista me indicou Karina. Que era mãe de santo. Eu queria tirar a prova. Eu nunca havia... Eu nunca tinha visto a mulher na vida. Eu não contaria nada. Eu só esperaria o que ela tinha para falar. Cheguei a casa de Karina. Ela cobrava ainda mais caro pela consulta. Eu já havia gasto cerca de uns 300 reais. Com todas as consultas. Sentei na frente de Karina. E só disse que queria saber o que as cartas queriam me dizer. Karina começou a jogar as cartas. E para minha surpresa, ela disse tudo o que já havia acontecido. Disse que eu tinha recentemente tido uma quebra de aliança. Que era o nome que ela dava para quando se terminava um relacionamento. E que tudo tinha acontecido devido a uma cobra que coloquei para morar comigo. Disse ainda que Pedro iria bater com a cara na parede com a menina. E voltar na minha mão. Exatamente como a cartomante anterior havia falado. Tipo, como eu sabia que eu morava em República? A minha amiga da Umbanda que havia me indicado não sabia nada da história. E do que estava acontecendo. Muito menos que eu já havia consultado outra cartomante. E o mais curioso é que a Bruna faz enfermagem. Cujo símbolo tem uma cobra. A fisioterapia também. Não, a fisioterapia é medicina e tudo mais. Enfim. Karina ainda disse que a sua guia cigana disse que eu estava doente. Que estava doente de tristeza. E que era para eu colocar um copo de água perto da cama antes de dormir e rezar sobre ela. Deixar o copo toda noite do meu lado. E beber a água no outro dia em jejum. Simples assim? Ah, não era possível que isso ia me curar, vai. Estava há mais de um mês vomitando todos os dias. Pele e osso. Eu já tinha ido em médicos. Tomado todos os medicamentos possíveis. Tinha ficado internada. E nada cessava os vômitos. Mas fiz o que ela pediu. E Ana, não vomitei mais. Até mesmo parei de tomar os remédios. Passaram-se semanas. E eu continuava em uma depressão que dava dó. A minha vontade de viver tinha se esvaído. Vivia de cabeça baixa. E mesmo não sentindo mais enjoos. Eu não engordava. E mal tinha vontade de comer. Assim, meus pais resolveram me levar em um benzedor da família, que eu já não via há uns 10 anos. E ele era famoso por desfazer feitiços. Viajamos até outra cidade para encontrá-lo. Ele perguntou o que se passava comigo. E eu contei somente que, do nada, o namorado me tinha voltado com a ex. Mais nada. E ele respondeu. Filha, a família dele sabe... Filha, a família dele está entrando em contato, né? E eu respondi que sim. E ele disse. De fato, a família de Pedro sempre... Ah, não. Ele disse não. Peraí, gente. Mateus, traz mais água, por favor. Mateus, 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 me ouça. Traga mais água, por favor. Mateus, Mateus, traga mais água, por favor. Pronto. E ele respondeu. Filha, a família dele está entrando em contato, né? E eu respondi que sim. De fato, a família de Pedro sempre me mandava mensagens. Não se conformavam com o ocorrido. E queriam saber se eu estava bem. Além de falar que gostavam de mim. O benzedor, vou chamá-lo de seu Zé. Disse que ele teria que ir até a minha casa. Que uma ex-namorada de Francisco havia feito um trabalho. E colocado uma pombagira em mim. Para que eu não desse mais certo com ninguém. E que ele, desfazendo isso. Tudo, absolutamente tudo, ia voltar ao que era. Contei a ele que Pedro já estava com outra moça. E seu Zé respondeu que a outra não conseguia tomar o lugar que era meu no coração dele. Que não conseguia me substituir. Bom, três médiuns já haviam falado a mesma coisa. Que Pedro voltaria e tudo ficaria normal. Rezava noite e dia para que isso se concretizasse. Com todo o fervor do meu coração pedia a Deus que visse como eram puros os meus sentimentos. Além de sinceros. Seu Zé foi até minha casa, me levou até o quarto da minha mãe e pediu para ficar sozinho comigo. Pediu para que eu entrasse em um círculo feito com uma de suas guias. Colocou a mão sobre a minha cabeça e disse que a pombagira tinha que se manifestar para ele poder prendê-la. Durante horas ele falou com a entidade. Umas três vezes ouvi a janela do quarto tremer. Como se alguém estivesse dando murros. Mas não havia ninguém do outro lado da janela. Que dava para uma parte do quintal fechada. Comecei a dar ânsia. Começou a me dar ânsia. Seu Zé me sentou na cama e disse que estava feito. Que eu estava livre do mal e que agora era só para aguardar a vitória. Traz mais água por favor. Tem duas mil e duzentos pessoas me assistindo. Tem bastante gente me vendo. Agora eu fico tímida. Oi duas mil pessoas. Rabinho. Vamos lá gente. Faz de conta que não tem ninguém me vendo para não ficar com vergonha. Bom. E o seu Zé falou que agora era só aguardar a vitória. Água. Obrigada. Deu meu bem. Matheus está dançando o Umbrella aqui para mim. Sem camisa. Seu Zé falou que era só aguardar a vitória. Eu estava ansiosa. Havia menos de dois meses que estávamos separados. E para mim parecia dois séculos de tortura contínua. Parecia que tinham tirado de mim um pedaço da minha vida. Ai que lindo. Do que era para ser. E eu já pensava se todos os médiuns poderiam haver se enganado. Bom. Eis que em janeiro deste ano 2018 recebo uma mensagem do Pedro. Um áudio engraçado de um stand up que tínhamos ido. Achei até que ele tinha mandado por engano. Ele veio conversar comigo como se nada tivesse acontecido. Estranhei. Ele está namorando e mandando mensagem para mim. Disse a ele que não falava com homens comprometidos. E ele respondeu que estava solteiro. Fiquei pasma. Conversei com nosso amigo em comum. E ele contou que Pedro havia se separado da Silmara há duas semanas. Contou que Pedro foi buscá-la depois do trabalho. Ainda de uniforme. Todo sujo do trabalho. Que teve que parar em um posto de gasolina para abastecer. E de repente começou a se esconder debaixo do painel do carro. Gritando para o Pedro que não queria que o seu ex-namorado. Que estava no carro do lado. Avisse com ele naquele estado. Sujo e fedido. De repente começou a se esconder debaixo do painel do carro. Gritando para o Pedro que não queria que o seu ex-namorado. Que estava no carro do lado. Avisse com ele naquele estado. Sujo e fedido. Joga um litro de gasolina na cabeça. Meus amigos ficaram esperançosos. Por sempre acharam a relação dele com a Silmara estranha. Já que falavam que ele nem dava as mãos para ela. Que era totalmente diferente com ela no que se diz respeito a carinho. E que quando perguntavam a Pedro o porquê dessa diferença. Pedro só dizia que não sabia responder. Que estava confuso. Pedro começou a me mandar mensagens quase todos os dias. Só comentava meu status ou contava algo que havia acontecido em seu dia. Parecia que iríamos ficar amigos. Eu o amava tão profundamente que eu ficava feliz só por participar de alguns minutos da vida dele. Todas as médiuns que eu consultei falavam que Silmara prendia Pedro com orações fortes e feitiços. Pediam para eu orar e pedir para o anjo da guarda dele protegê-lo. Eu rezava a todo segundo. Acendi não sei quantas velas. E nesse período de conversas acendi ainda mais. E pedia tudo quanto é santo e anjo. Uma tarde Pedro disse que queria me ver. Eu nunca vi ele tão lindo. Ana do céu. Nunca vi. Todo arrumado. E vaidoso como era. Abriu a porta do carro para mim. Compramos algumas bebidas. E fomos até o mirante. Que costumávamos ir. Novamente achei que ficaria na friendzone. Conversamos por horas. Rimos por horas. E eu estava feliz só por... Por ter ele ali. Sorrindo do meu lado. Até que num dado momento. Ele me puxou para ele. Me beijou e disse. Ninguém ocupou o seu lugar. Ela não te substitui. Senti saudades. Ah! Aquela frase. Lembrei na hora do que o seu Zé havia dito. Eu repetia que ninguém havia ocupado o meu lugar. Que me amava e... Eu repetia que ninguém havia ocupado o meu lugar. Que me amava e queria consertar o que tinha feito. Ah! Ele repetia isso? Que ninguém havia ocupado o meu lugar. Que me amava e queria consertar o que tinha feito. Fez amor comigo. Passamos a noite juntos. E ele foi me levar para casa fazendo novamente os planos de morarmos juntos, etc. Dizia o quanto ele e a família ficaram felizes pela minha suposta gravidez. E que queria filhos comigo. Eu quase morri de felicidade, Ana. Nesse momento, vi perfeição em Deus. Como nunca antes. Tudo o que havia acontecido era para mostrar... Para Pedro, que se o Mara era realmente, como todos falavam, fútil, falsa, interesseira. E que ele tinha me colocado no caminho dele para mostrar que ele podia ser amado de verdade. No dia... No dia seguinte, fui adicioná-lo novamente nas redes sociais e vi que se o Mara comentava lá. Perguntei para Pedro o que acontecia. Depois de tudo o que tinha acontecido na noite anterior, o porquê disso. E ele disse... Meu anjo, não se preocupe. Eu vou resolver tudo. Passaram-se dois dias. Estava no carnaval com as minhas amigas. E eis que uma me chama a atenção apontando para o outro lado da rua. Silmara e Pedro juntos de alianças. Uma facada no meu coração. Eu não entendia mais nada. Enquanto isso, minhas amigas da casa começaram a relatar que viam vultos negros pela casa. Que coisas se moviam e saiam do lugar. Desde que Bruna havia sido expulsa. Além disso, as lâmpadas da casa queimavam toda hora. Era trocar e não durava sequer um dia. Eu entrava em casa e as lâmpadas começavam a piscar. Uma das minhas amigas, a Raíssa, teve um ataque de raiva incomum. Até mesmo para mim, que já a conheci há anos. A Raíssa disse que sentiu que o seu celular havia sido puxado de sua mão. Que sentiu uma raiva tremenda. E todas nós vimos que ela ergueu sua cabeça de maneira pesada. Apenas com uma das mãos. A Raíssa não tinha aquela força. Isso foi a gota d'água. Para sua colega de quarto, Gisele, que é sobrinha de um pastor. E perguntou se podia chamá-lo para abençoar a casa. Já que estava sentindo presenças sentarem em sua cama. Importante ressaltar que Bruna era ateia. E nos olhava com ar de superioridade por sermos católicas e evangélicas. Zumbava do nosso terço e outros objetos religiosos que tínhamos em casa. De forma gratuita. Se referia a cruz como... Ai, vocês acham que esse pedaço de madeira vai salvar vocês? Olha, pode não salvar. Mas que ele dá um belo negócio no meio da tua testa. Olha, ele dá uma machucada. Olha só a pessoa com raiva aqui, meu Deus. Bom, esse povo que não sabe respeitar os outros. Bom, o dia da bênção da casa chegou. Junto com o pastor, que era tio da raíça. Vieram seus pais e uma senhora de falamansa. Falamansa. A qual diziam que possuía o dom da revelação. Vou chamá-la Amélia. Amélia disse que logo de cara havia visto vários demônios dentro da nossa casa. E que realmente havia algo de muito errado lá. Gisele nos revelou que depois de pouco tempo que Bruna morava na casa. Começou a ter pesadelos horríveis. Principalmente um no qual via uma boneca do tamanho de uma pessoa sentada no sofá da sala com a boca toda costurada de um jeito demoníaco. Gisele pediu para que eu contasse resumidamente a minha história. Eu contei a Amélia que, diferente de minhas amigas, não havia visto nada na casa. Que só sentia uma angústia excruciante todos os dias. Mas que, depois de tudo o que eu tinha passado, não achava fora do normal. Contei a Gisele, em resumo, toda a história que tive com Pedro. Quem é Gisele? Que agora eu fiquei perdida. Amélia, Gisele... Contei a Gisele, em resumo, toda a história que tive com Pedro. Ela escutou com atenção e depois disse que, enquanto eu falava, ela teve uma sensação muito ruim. Que achava que tinha algo nos atrapalhando. Que queria orar por nós e pegou nas minhas mãos. Pediu a Deus que libertasse Francisco de qualquer influência maligna que estivesse nos separando naquele exato momento. E que continuaria rezando por nós. Ela e o pastor, então, foram de cômodo em cômodo da casa. Oraram e ungiram com óleo. Acabada a bênção, fui levá-lo até a porta. E depois de me despedir, vi uma imagem negra. Um homem com capuz na frente da casa. Sentia que ele queria entrar e não podia. Senti que ele estava com muita raiva. Corri pra dentro de casa e me coloquei a rezar. Dormi com o terço na mão. Após a bênção, mais nada de estranho aconteceu em casa. Nossa, lá do Francisco ainda. Bom, recebi a notícia alguns dias depois que Pedro tinha se separado de Silmara. De novo. Exatamente no dia da bênção. Fiquei esperançosa, mas logo o vi juntos de novo. Ah, olha lá, caça sapo, viu? Bom, já nada pra mim fazia sentido. Se houvesse algo o segurando com Silmara, a bênção deveria ter funcionado. Então, era somente escolha dele. E todos os outros estavam errados. Eu estava muito triste. As lembranças me corriam. Comecei a doar tudo o que me fazia lembrar dele. Tirei peça por peça do meu guarda-roupas. Doei tudo o que era significativo. Mas tinha uma blusa em específico que toda vez que eu a tocava, uma vozinha na minha cabeça dizia Queima, queima essa. Não dê isso pra ninguém. Põe fogo. Comentei com a Raíssa que logo disse Ah, queima esse negócio, menina. Mas queima agora. Comprei álcool, embebi a blusa que era 100% algodão Embebi a blusa que era 100% algodão nele. Hã? Bom, a blusa. Coloquei em uma panela velha pra que a bagunça não ficasse muito espalhada. Ana, a blusa não queimava. O fogo ardia e ela simplesmente não queimava. Uma hora ardendo no fogo e ela não queimava. A Raíssa começou a gritar dizendo que as chamas estavam deixando marcas na panela como se fossem letras. Me aproximei e, pasmem, vi as minhas iniciais, as de Silmara e a de Pedro, se formarem na panela. E a blusa continuava a não queimar. Com medo, apaguei o fogo. Coloquei sal grosso dentro da panela e coloquei no lixo. Não sabia o fim que daria aquilo. As minhas amigas entenderam que a letra de Silmara aparecia no meio. Pois era ela que estava entre nós. Eu tinha a foto, Ana. Eu tinha a foto, mas como há algum tempo eu tô tentando esquecer essa dor, eu apaguei tudo que me lembrava do caso que tinha no meu celular. Cara. Contei do ocorrido por mensagem pra uma amiga da Umbanda. E ela respondeu. A moça que morava com você levou uma peça de roupa sua. Ore e se benza. Ela tem inveja de você. Essa minha amiga disse ter entrado em transe e que quem havia respondido na verdade era a cigana que ela incorporava, não ela. Ana, por mais incrível que pareça, quando estava selecionando as roupas que doaria, como disse, notei a falta de uma calça. A calça que Pedro mais gostava que eu usasse. Procurei em tudo quanto é canto e em nada dela. Eu fiquei fria. Ana e assombrados. Continuo sem as respostas pra tudo isso. Até hoje não sei se realmente houve magia e se o que os médiuns falaram foi verdade ou não. Me sinto enganada pelas cartas, pelo destino, por tudo. Todos os médiuns, todas as cartas me mostraram que ele voltaria arrependido pra mim. Bom, já faz oito meses e nada disso aconteceu. Seria o mundo espiritual tão volúvel assim? Será que as cartas só me queriam dar falsas esperanças e me afundar na depressão? Brincar comigo? Eu sigo tentando esquecê-lo. Sei que ela... Sei que ele e Silmara vão e voltam. Ela larga dele quando acha que conseguirá alguém com mais dinheiro. E depois volta quando não consegue. Ele que era tão orgulhoso parece um cachorrinho. Sei que ele se endividou por causa dela. E seus credores chegaram a prometer bater nele. Eu sei também que ele foi expulso da funelaria da família. E teve que procurar outro emprego. Óhão. Um monte de água. Obrigada. Teve que procurar outro emprego. Que perdeu amigos. E que vive à mercê dos desmandos dela. Que ela voltou com ele na véspera. E largou dele no aniversário dele. Pra poder curtir uma festa. Óh, só pode ser amarração. Aí é burrice dele já. Aí é problema mental dele. Porque é amarração e isso não é possível. Ana, isso pra mim não é gostar. Eu não acredito que alguém que goste faça isso com o outro. Não sei o que acontece. O triste é que poderia chamar de coincidência. Mas com a frequência, ultimamente, eu já chamo de armadilha do capiroto. Sempre o vejo. Ou o seu carro. Sempre estamos perto e longe. Nunca mais conversamos ou nos falamos. Vi... O vi há uma semana de longe. Mas deu pra perceber o quanto ele era... O quanto ele está acabado. Ele sempre vaidoso. Tava mal vestido. Cabelo por fazer. Parece também que vem perdendo a alegria. Eu ainda possuo uma ligação com ele que não sei explicar. Costumo sentir, quando vou vê-lo, em algum lugar. Sempre de longe e sem ser notada. Eu sonho muito com ele. Sonhos premonitórios. Sonho que ele está doente. Eu fico sabendo que ele adoeceu. Além de acordar sentindo que a tristeza ou preocupação dele... Além de acordar sentindo que a tristeza ou preocupação dele... Por aí vai. Ah, acho que sentindo a tristeza ou a preocupação dele. Bom. Não sei se fizeram algo. Mas se fizeram, espero que volte infinitamente pior pra eles. Por tudo que eu estou sentindo. A minha maior curiosidade nesse assunto é as mudanças no meu corpo. Eu acho incrivelmente curioso. Não sei se algum assombrado possa saber o que é, Ana. O estranho é que eu nunca tive espinhas pelo corpo. Mas quando conheci Pedro, surgiu uma espinha insistente no meu pescoço. Até brincava com ele que tinha sido infectada pela adolescência. O curioso é que essa espinha aparece quando ele está solteiro. Sempre que a menina o abandona, aparece de novo. Não sei o que é. Eu chego a achar engraçado. Ligação hormonal entre os dois? Muito obrigada por escutarem o meu relato. Me desculpem novamente por ser tão longo. Um abraço pra você, pro Matheus, pros bebês e todos os assombrados. Que Deus abençoe. Amém, muito obrigada. Ó, pode ter certeza. Isso aí não é normal. A menos que ele seja masoquista. Sei lá. Não, é. Masoquista. Que gosta de sofrer na mão da mulher. O que me deixou intrigada neste relato foi a frase que ele disse lá no início. Pra ela se afastar dele. Cadê? Que ele era uma bomba relógio. Cadê? Ó, parece que teve trabalho, ó. Teve trabalho da, 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 do, da, do Francisco, que era o primeiro namorado, não sei. Teve trabalho da Bruna, que morava com ela. Tem essa, eu acho que tem uma conjunção de coisas aí. Mas ninguém desfaz isso, não. Porque o seu Zé lá disse que tava, tá tudo desfeito. Então, se tá tudo desfeito, se é pra ser isso, o que que ele tá fazendo lá? Ninguém fala? As cartas não falam? Porque é normal? Não é normal. Não é normal a menos que ele goste desse tipo de situação. Não é possível uma pessoa tratar a outra do jeito que essa moça trata. Olha. Mas sabe o que acontece? Você é ansiosa também, não é? São só oito meses. Tem uma vida inteira pela frente. E eu já li relatos aqui que isso pode ocorrer anos depois. Então, é esperar. Tá? Fique você na tua, em oração por você, por ele. Fica na tua. Que amarração não dá certo, não. Tá? Não dá. Fique tranquilo. Aí dá merda. Mas, é o que eu fico... Estejam sempre em oração por ele, por você. E espera. Porque apesar de tudo, são só oito meses. Não deu nem um ano ainda dos acontecidos. E aqui a gente já ouviu histórias, né? De anos. Aguardando até que aquilo realmente aconteça. Mas eu fiquei intrigada com a frase que ele falou. Eu sou uma bomba relógio. A minha escuridão pode acabar com a tua luz. Fique longe de mim. Você pode ser feliz longe de mim. Por que ele falou isso? Estava enfeitiçado a hora que disse isso? Não parece. Bom. Ele tem alguma coisa? Ele se acha inferior? Ele... Bom.